Oi gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vim fazer uma indicação de um filme que eu adoro Casamento Sangrento ou Ready or Not de 2019, dirigido pelo Matt Bettinelli e o Tyler Gillett Cara, pensa num filme divertido, é muito divertido, é assim ó, aquele sábado que você quer ver uma coisa assim ó, bem de boassa, mas se divertir Que envolve horror, mas também um pouco de comédia, umas pegadas muito inteligentes Cara, Casamento Sangrento, Casamento Sangrento deveria ser mais valorizado Nós vamos ter a Samara Waving, que é a Gracie, que é a nossa protagonista Ela apareceu recentemente em Pânico 6 Vamos ter o Adam Brody como Daniel, se eu não me engano ele fez Dulce, se eu não tô errada A Angie McDowell faz a Becky O Mark O'Brien faz o Alex, que é o noivo da Gracie, nesse casamento né Cara, hoje os vizinhos estão que estão com essa barulheira, foi só falar que eu ia gravar A Nicky Guadagni faz a Helene, que ela é sensacional, ela é muito macabra gente, ela é assustadora Tá, a tia Helene A Elise Levesque faz a Charity E o Christian Broome faz o Fritch Fritch, faz o Fritch Bom, a Gracie não tem família, assim Ela já no começo do filme fala o quanto ela gostaria muito, o sonho da vida dela é de ter uma família realmente E ela queria muito se casar pra poder ter isso E aí o Alex se casa com ela, e ele é de uma família muito rica Que construiu um império em volta de jogos, de cartas, tabuleiro, etc Se vocês ficarem ouvindo o som de fundo, é os meus vizinhos Que eles são praticamente um personagem dos meus vídeos né Mas, ok O casamento deles aconteceu obrigatoriamente na mansão da família E na noite de núpcias, você acha o que? Que eles iam aproveitar? Que eles iam curtir um ou outro lá, aquele chameguinho? Não, a família tem uma tradição que todo membro novo, então toda noite de núpcias tem que jogar um jogo Ela põe uma carta numa caixa, e essa caixa diz que jogo tem que ser jogado A Gracie e o Alex, eles têm uma conexão muito fofa Eles têm uma intimidade, assim, maravilhosa Que você acha, assim, ó, muito amorzinho Até um certo ponto A Gracie tira a carta e esconde-esconde Brincadeira divertida né? Brincadeira legal Não pra se fazer numa noite de núpcias com a família do seu noivo Mas, é uma brincadeira divertida Eu particularmente adorava quando era criança Só que, não é isso O esconde-esconde não é só esconde-esconde É a única carta maldita daquela caixa que a Gracie poderia tirar E é óbvio que ela tirou Esconde-esconde, na verdade, é uma caçada E a Gracie vira a presa Eles têm que capturar a Gracie e matá-la num ritual Para que toda a família sobreviva Senão, eles morrem Eles são obrigados a jogar A Gracie é convidada, mas meio que tem uma certa obrigação aí Porque o Alex mesmo conta que existiram alguns membros da família Que se recusaram a jogar esse jogo e acabaram morrendo no mesmo dia Essa caçada dura a noite inteira até o nascer do sol Então, é uma família inteira caçando uma mulher A Samara Waving tá sensacional nesse filme Ela tinha feito alguns filmes mais adolescentes Tipo, a babá assassina Eu não lembro qual é o nome do filme lá Babysitter Não sei das quantas, eu vou deixar aqui pra vocês verem Mas esse filme aqui, ela tá incrível E depois a participação dela em Pânico Maravilhosa também Eu já falei aqui no canal da participação dela em Pânico Porque eu já falei de Pânico 6 sem spoilers aqui no canal E eu vou deixar o card aqui pra vocês verem É um filme que tu não vê passar o tempo Você se envolve muito Acho que até pra quem não curte muito o terror É uma boa pedida Se você tá afim de se arriscar no gênero Porque é muito da hora esse filme Acho que é aquele tipo de filme que dá pra ver com os amigos também Sabe, pega um monte de besteira pra comer Pipoca faz, pega uma coquinha gelada É muito legal Eu não vou falar aqui pra vocês como acaba o filme Porque eu não vou ficar dando spoilers assim, sabe Mas eu acho que ele é muito redondinho Ele acaba muito bem Tem certas coisas assim que acabam acontecendo Que tu fica, cara, não é possível Tem o irmão bêbado Tem a filha drogada O genro que não sabe o que tá acontecendo A tia Elaine é super macabra E ela é super tradicional E quer seguir na tradição da família rigorosamente Então tem que caçar Tem que fazer o ritual Tem que acabar o jogo É muito envolvente Cada personagem tem sua peculiaridade É muito, muito bom Deem uma chance para Casamento Sangrento Bom, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir o vídeo Comenta aqui embaixo se vocês conhecem esse filme Se vocês já viram Se vocês não viram E etc, etc, etc Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Ativa o sininho Pra receber as notificações de vídeo novo Já falei pra vocês Que a maioria das pessoas Que assistem aos meus vídeos Não está inscrito no canal Então vamos dar aquela força Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Muito obrigada por assistirem até aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau